Em um dia de semana, um menino chamado Tom estava sentado em aula, estudando matemática. Ainda faltavam seis minutos até o fim da classe. E, enquanto estava fazendo seus deveres, algo chamou sua atenção. Sua carteira ficava ao lado da janela, e ele se virou para olhar o gramado lá fora. Parecia que havia uma foto largada lá. Quando a aula terminou, ele correu para o local que havia visto. Ele correu rápido para que ninguém pudesse pegá-la. Ele pegou, e sorriu. Lá, tinha a imagem da garota mais bonita que ele já viu. Ela usava um vestido, meia calça, e sapatos vermelhos. E posava, com sua mão fazendo o símbolo de paz e amor. Ela era tão linda que ele desejou encontrá-la, então ele correu pela escola, e perguntou a todos se a conheciam, ou se haviam a visto antes. Mas todos disseram que não. Ele estava devastado. Quando chegou em casa, perguntou para sua irmã mais velha se conhecia a garota. Mas infelizmente a resposta foi não. Estava bem tarde, então Tom subiu as escadas, colocou a foto na sua mesa de cabeceira, e foi dormir. No meio da noite, Tom acordou assustado, com um barulho na sua janela. Parecia uma unha batendo no vidro. Após as batidas, ele ouviu uma risadinha, e viu uma sombra próxima à janela. E então saiu de sua cama, foi até a janela, a abriu, e olhou em direção à risada. Mas quando havia alcançado a janela, já não havia nada. No dia seguinte, ele perguntou a seus vizinhos se conheciam a garota. Mais nada. Quando sua mãe chegou em casa, ele até perguntou a ela se a conhecia. Mas ela disse que não. Tom foi para o seu quarto, deixou a foto na mesa, e foi dormir. Mais uma vez, foi acordado com batidas e risos. Ele pegou a foto, e saiu, seguindo a risada. Ele atravessou a rua, e, de repente, foi atingido por um carro. Lá ele morreu, com a foto em suas mãos. O motorista, desesperado, saiu do seu carro para tentar o ajudar. Mas era tarde demais. E então viu a foto nas mãos do menino, e a pegou. Nela, ele viu uma bela garota, posando, com três dedos levantados. E aí Legenda Adriana Zanotto